O cara que é esperto na cera, meu irmão, olha, olha o cera que te usa aqui, ó, Cadillac, a melhor cera que tem, 90 conto. Vou usar um futebolzinho hoje, espelho, cara, vai ficar, o Negrela vai ficar show, hein. E quanto vai custar o serviço? Ah, vamos fazer com oitentinha. Tá vendo, rapaziada, ó, boa, serviço de primeira, hein. Aqui, ó, Cadillac, cara, tá pensando aqui, aqui a nossa usa a cera Cadillac. Agora vamos trocar, agora vamos pra Maguire. E tem o pretinho Cadillac também, né. É, tem o pretinho pro sofá do Cadillac, porque, né. Família Cadillac, tanto é que os caras tem até a camiseta Cadillac, só que hoje eles não trocam a camiseta. É, ó, tá vendo? O carro fica no espelho, gente. Vocês façam uma visita aqui. O Dumb West? A primeira visita, a primeira lavagem do carro, né, patrão, a cera, a cera é líquida, não é a pasta. Não vão confundir, gente. A cera líquida é de graça, mas a cera é líquida, a cera pasta, daí... É dezão, né? É, é dez reais, mas é uma cera que, olha, pra carro, carro popular, caminhonete já é mais caro. Já tá vendo? Aí você cobra... Você vai pagar quarentão a completona com cera. A cera Cadillac, aquela cera top. Agora, a cera grátis mesmo é a cera líquida. A cera você paga a cesta porque tá sem dinheiro. Gastou tudo na... Vai ver depois de encerado, né, patrão? Depois de encerado esse carro vai... Ele já tá bonito sem encerado, imagina depois de encerado. Vai ficar, olha... Acabou, gente. Tá bom? Tem que pegar a palheta conto do brother dele. Deve pegar e pegar? Vai pegar, bateria. É, cara, porque esse polícia não ganha dinheiro. Isso aqui. Bancão de couro aqui, ó. É um três conto o salário político dele, assim, né? Um três, três e meio, né? Caralho, gente. O i30? Deixa eu ver aqui. O i30. Vou ligar a câmera pra não mostrar a placa. Tá vendo? Bonita a lanterna desse carro, hein? Olha o tamanho da lanterna. Meu Deus do céu. A lanterna, a lanterna, a lanterna. É grande. Olha lá. Tá vendo? Tá vendo? No processo de... Acabamento. Um pouco já fica pronto. Vai lá, ó. Olha como tá brilhando, hein? O que que ele vai falar? Boeira? Você que foi no banheiro? Não, o banheiro tá feio. Mas vamos lavar essa banheira. Vamos lá para ele tudo. Ele vem, um lá para. Limpar ele. Falou, meu amigo. Bom descanso. Olha lá, mais uma camada de sida ali, ó. Olha lá. Tá passando uma camada de sida ali, ó. Não, de hoje eu não... É, eu vou colocar o que tiver na sacola. Eu vou trazer um monte de sacola de casa, vamos usar para isso. Se o cara quiser olhar, olha para a sacola. Espelhado mesmo, né, Fabiano? Espelho mesmo, olha lá. Ó. Olha aí, espelho, espelho meio. Ó. Ó. Agora já dá pra ir faltar, né? Tem já, velho. Olha aí, parece que você tá tudo bom. Ó. Entendeu? Não, para a sacola. Espelha mesmo, hein? Ó. Nossa, tá bonito, hein? Porra. Por isso que o carro preto é bonito para inserar, hein, cara? Dá um trabalho para inserar, né? Mas depois de inserado, cara, nossa, fica... Fica top mesmo. Cara, mais um servicinho. Finalizado com sucesso, né? Uma serinha aí. Mais um carro que foi inserado aqui, que foi e ficou muito bonito. Mais um cliente que ficou satisfeito. Quer dizer, o cliente não veio pegar ainda, né? Mas com certeza ele vai gostar. E... Esse foi o I-30 que nós inserimos. Tchau, tchau. A serinha. Olha só. Olha lá, pessoal. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Até aqueles órgãos que eu liguei para eles, um pouquinho aí. Passar. Não sei o que... Para fazer o moletom. Eu sei que não está se inscrito no canal, se inscreve no canal lá. Deixa aquele... Aquele like para nós lá. Nervoso. Compartilha esse vídeo com os amigos, né? Né, patrão? Com o irmão, com a irmã. Com o pai, com a mãe, com o cachorro, com o gato. Com todo mundo. Salve, salve, galera! E o salve, salve aqui é aquele ali, ó. Ele gosta de gritar salve, salve. O canal logo, logo vai ficar bombando. O canal vai ficar famoso por causa do grito dele salve, salve. O pessoal vai gostar, hein? Do salve, salve. Falou então, rapaziada. Então até... O próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até...